Música Mudanças que diminuem nossos deuses Joga água é benta nessa quina que tá cheio de mal olhado Eu gosto de oferecer agrado Blindando meus olhos já que é pra tá do outro lado A ponte me levou Eu encostei na beira do rio Agradeci por te ver passar Pior coisa que Deus já me deu A ideia de compreender Enquanto você vai te voltar pra casa Eu alimento a minha alma de saudade de você Enquanto eu busco a minha calma Eu vim parar na praia que é pra espantar qualquer vontade De te ver Que você é Lembrança vaga Uma lenda de contar E quando encanta é onda branda E te leva pro fundo do mar Me desaponta Pondera as coisas Manda olhar pro céu da minha boca Coisa boa Sou a maneira de falar A luz da lua Paranoia minha e sua Fiz um verso lírico pra me libertar Evolui Saber parar Eu entendi Que se machuca É Deus que abençoa Que tudo corre Que flua Sofre que tiver Que crescer Não venha questionar Eu vim e vou lá Pra onde eu for Eu sei que o amor Transborda Transbordará Eu vim falar de tudo Eu vim falar de mim Eu me encontrei aqui E não tem como voltar Like a freefall Eu não tô livre de nós Eu não Like a freefall Eu não tô livre de nós Freefall Eu não tô livre de nós Freefall Eu não tô livre de nós Eu não tô livre de nós Free Eu não tô livre de nós Eu não tô livre de nós Não tô livre de nós Eu não tô livre de nós Eu não tô livre de nós Ou você pode ver